O Gladiador Dourado vai ser um dos heróis mais importantes dos cinemas. E deu pra saber disso conhecendo o passado dele. Ou melhor, o futuro. Peraí. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia. E o Gladiador Dourado já apareceu nas animações da Liga da Justiça Sem Limites, por exemplo. Que é onde o pessoal da minha idade deve ter visto ele primeiro. Mas ele também apareceu em Batman, Os Bravos e Destemidos e Liga da Justiça Action. Ele aparece também em jogos como DC Universe Online, Lego e na série Smallville. Pra ele tá em Injustice também. Enfim, é muito provável que você já tenha visto ele em algum desses lugares. Mas duvido que você tenha noção do quão importante ele é. Ainda mais agora, que ele oficialmente tem garantido a sua própria produção no novo universo da DC dos cinemas. Novo universo compartilhado. Quando eu fui mais a fundo pra pesquisar qual é a desse cara, eu simplesmente não acreditei. Por isso, tô aqui pra te contar nesse Histórias com o Loquia. Então dá um salto no futuro direto no botão de se inscrever aqui. Pra dar uma força ao canal e também acompanhar os próximos vídeos. Se tornando assim parte da família Loquia. Adoraria ter a sua companhia aqui com a gente. Porque eu vou te mostrar como o Gladiador Dourado tem o potencial de ser um dos personagens mais importantes do novo universo compartilhado da DC. Pra começo de conversa, sua primeira aparição foi em 1986 nos quadrinhos escritos e desenhados por Dan Jurgens. Ele já participou de super equipes como o Conglomerado, que era uma revista trimestral da Liga da Justiça. A Justiça Extrema e os Super Buddies. Ou Super Amigos. Ou Super Parceiros. Depende da tradução. Só que pegando desde o início, Michael John Carter nasceu no século 25, no ano de 2442, na cidade de Gotham. Assim como Batman. O pai dele era viciado em apostas e abandonou ele e sua mãe quando ele ainda era pequeno. Depois que cresceu, Michael se tornou um promissor quarterback no time da Universidade de Gotham. Ganhando aí o apelido de Gladiador. Porém, quando a sua mãe ficou doente, assim como seu pai, ele começou a se viciar em apostas pra conseguir pagar o tratamento dela. Ele apostava contra o próprio time e deixava que eles perdessem de propósito, só pra descolar uma grana. Ele conseguiu salvar a mãe, mas logo foi descoberto, expulso da faculdade e preso. Ficando com a vida de cabeça pra baixo. Depois de solto, Michael conseguiu o emprego como segurança noturno de um museu em Metrópolis. O Museu do Espaço. Lá ele encontrou vários registros e coisas de heróis do passado. Do século XX, no caso. E pensou, por que eu não posso ser igual a eles? O cara achou incrível como os super-series eram amados no passado. Daí teve uma ideia genial. Roubaram os artefatos do museu. E ele passou a limpa mesmo, viu? Pegou um uniforme, um óculos, um anel de voo que pertencia a legião de super-heróis. E uma curiosidade é que um desses anéis aí da legião até esteve guardado na Fortaleza da Solidão do Superman. Que apareceu no filme. O gladiador também roubou a máquina do tempo que pertencia a Hip Hunter. Que mais tarde se mostraria na história como filho do próprio gladiador dourado. Hip Hunter é um viajante no tempo que recruta o gladiador dourado pra ser um mestre do tempo. Junto com ele, restaurando e evitando anomalias na linha temporal. E isso tudo acontece sem que o gladiador soubesse que ele era o pai do Hip Hunter. O que por si só é uma loucura. A própria existência do Hip Hunter é uma espécie de paradoxo. E se for pensar assim, se o Hip Hunter não existisse, o gladiador dourado não teria roubado a máquina do tempo. Não teria voltado ao passado. Não teria tido um filho que não teria uma máquina do tempo e não permitiria que ele voltasse ao passado. É o infame paradoxo de bootstrap que existe nas histórias de viagem no tempo e tudo mais. Mas enfim, no roubo lá do museu, o herói também levou um dos cinturões de campo de força do Brainiac 5. Que participou da legião e é praticamente um descendente do vilão Brainiac. Aquele vilão do Superman. O gladiador roubou também luvas que emitem rajadas elétricas, um cartão de crédito do século XX e um robô de segurança chamado Skits. Depois de pegar isso tudo, o Michael achava que já tinham o suficiente para se tornar um super herói no passado. E voltou para precisamente o ano de 1986. Levando em conta que ele é um ser humano normal, todos os poderes dele são baseados nesses equipamentos futurísticos que ele roubou. Então ele até tem um corpo sarado lá, mas foi por causa dos anos que ele passou na faculdade jogando futebol americano. Ele tem uma visão de raio-x, mas é por causa dos óculos, que também dão visão noturna e infravermelha. O uniforme garante a ele invulnerabilidade. Os braceletes permitem que ele lance raios de energia, mais ou menos como os raios lasers dos olhos do Superman. O anel da legião dá o poder de voar. O cinturão tem um campo de força que o defende e o torna mais impenetrável ainda. E além disso tudo, lógico que ele ainda tem o robô, que ajuda ele com missões e também protege ele de inimigos. Somando isso tudo, ele é um absurdo de poderoso. E tem a cagada de, em uma das suas primeiras missões no século XX, salvar o presidente dos Estados Unidos de um ataque alienígena. O que dá a ele uma visibilidade enorme, que já é um pontapé inicial para ele desenvolver essa carreira de fama que ele tinha idealizado. Daí ele começou a fazer aparições na televisão, em comerciais, além de usar o seu próprio conhecimento do futuro para se dar bem. Ele podia dar uma de ir de volta para o futuro, né? E apostar na loteria, fazer alguma coisa assim, mas enfim. Não foi esse o caso. O que ele fez foi criar uma empresa chamada Gold Star Incorporation. Que basicamente servia para promover ele. Mas que depois mudou o nome para Booster Gold International. Continuando com o objetivo de promovê-lo, mas também investindo em várias coisas que dessem dinheiro. Já fica claro que ele não é um herói convencional. E esse lado empresarial já começou a atrair várias outras pessoas, querendo se tornar parceiras do grande Gradiador Dourado. Lógico que isso aí não durou para sempre, foi apenas uma fase dos quadrinhos. Porque ele foi à falência quando sofreu um roubo de caçadores cósmicos. Só que talvez o momento mais emblemático seja o que ele se juntou à Liga da Justiça. E isso aconteceu em 87, quando ele foi introduzido à equipe por Maxwell Lord. Um personagem que se tornou um vilão. Foi inclusive o vilão do segundo filme da Mulher Maravilha, hein? Mas nessa época das HQs ele era só um engravatado. E a história por trás disso é intrigante, no mínimo. Porque a Liga da Justiça clássica todo mundo conhece. Mulher Maravilha, Superman, Batman, Flash. Quando a DC criou a Liga da Justiça em 1960, não tinha nada que dar errado. Porém, entretanto, contudo, todavia, em 1987, essa versão foi cancelada. Porque ela já tinha mais de 200 números. E a DC decidiu começar tudo do zero. Com uma nova super equipe, inclusive. E o único super herói que ficou disponível da equipe da Liga original, foi o Batman. A editora decidiu proibir o uso dos outros. Nessa situação, surgiu a ideia de fazer uma Liga da Justiça totalmente nova. Com heróis mais humanos. Mostrando que por trás daquela força e superpoderes todos, eles também tinham problemas iguais a todo mundo. Os soteiristas pegaram personagens menos conhecidos pra criar essa Liga da Justiça aí. E foi um baita sucesso de vendas. Eram mostrados até situações cotidianas dos heróis. Vários personagens dessa equipe, hoje em dia, são conhecidos pela galera. Como, por exemplo, o Caçador de Marte. Mas pra Liga da Justiça naquela época, foi meio que uma aposta que deu muito certo. Isso aqui se conecta diretamente ao que tá rolando agora, no universo compartilhado da DC nos cinemas. No novo universo compartilhado. O James Gunn apresentou uma nova versão do Superman, do Batman. E o Gladiador Dourado, entre outros, pra encabeçarem uma nova era da DC. Possivelmente esses personagens se unirão em uma nova Liga da Justiça. Que talvez não tenha a formação clássica. Mas sim, uma formação mais humanizada, assim como aconteceu nessa época dos quadrinhos. Mas enfim, foi nessa época aí que o Gladiador conheceu o Besouro Azul. Eles se tornaram praticamente uma dupla dinâmica. Misturando comédia com super-herói. E isso aí, também deixa uma expectativa pro futuro. O bromance dos dois foi tão grande que eles ganharam um quadrinho próprio, chamado Blue and Gold. Em tradução seria Azul e Dourado. Mas esse tipo de dupla dinâmica pode ser recriado com o Gladiador Dourado nos cinemas. Talvez, tanto com o próprio Besouro Azul, quanto com outro personagem que a nova administração da DC queira. Basta ter a leveza, as piadas e o pé no chão que esses dois tinham. Acho que o Gladiador Dourado tem um potencial absurdo pra adaptação. Exatamente por essa história de origem que conta ele como um grande fracassado. Que só se torna herói com destaque aqui no presente, pelo fato dele ter tecnologias futurísticas. Basicamente, ele só ganha destaque por ser um grande privilegiado. É o tipo de herói do qual a gente vai amar tirar sarro. As histórias que eu mencionei aqui foram tiradas dos quadrinhos do Gladiador Dourado de 86. Escritos e desenhados por Dan Jurgens. E também dos quadrinhos de 2007 escritos por Geoff Jones e Jeff Katz. Além de Liga da Justiça da América dos anos 60, escrito por Garner Fox. E Liga da Justiça Internacional de 87, escrito por J.M. DeMatteis e Keith Giffen. E eu aposto que esse vídeo vai ser muito importante no futuro. Comenta aqui o que você achou disso tudo. Vamos trocar uma ideia a respeito aqui do lado. Tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.